Tá bom? Glória a Deus! Eu sou o da Amada Igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, antes de soltar o playback, só um minutinho. Eu não posso ir embora sem deixar pra igreja um pequeno testemunho de uma bênção que eu recebi aqui. Glória a Deus! Eu acho que Deus tem um propósito comigo é dos cultos da tarde, irmão. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo há 20 anos atrás no culto à tarde. E foi aqui que eu recebi uma bênção também. Irmãos, em novembro agora, o irmão Tito já sabe parte do que eu vou falar. Quarto, mas ele não sabe da segunda parte agora, irmão. Eu estava desempregado até novembro agora. Faz um ano que eu estou empregado. Eu estava desempregado e vinha, eu levava os currículos nas empresas, mas eu vinha correndo pra cá, trazia meu playbackzinho, vinha louvar o nome do Senhor e vinha buscar aqui na fonte, que é aqui que a gente mata a sede. E aproximadamente novembro agora, me chamaram para um emprego. E foi numa sexta-feira, eu fui lá, passei nos testes, me deram a relação dos documentos. Só três pessoas sabiam. Eu, minha esposa e Deus. Eu vi, me ajoelhei ali, esse irmão aqui, muito usado por Deus. Irmão João, não é? Ele veio à minha direção, me abraçou e disse, Esta porta que eu estou te abrindo, esta porta é minha. Sou eu que estou te abrindo ela, assim te diz o Senhor. Irmãos, eu me alegrei, eu me alegrei tanto com aquela palavra. E Deus abriu essa porta. Eu quero dizer para os irmãos que é tão de Deus. Passou-se cinco meses, irmão. Eu fui promovido a supervisor. Hoje, eu mando no pessoal lá, mas para a honra e a glória de Jesus. Amém. Pode soltar, irmão.